da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Estão presentes as deputadas. Deputada Ana Paula Siqueira, presidenta da comissão. Deputada Andréia de Jesus, vice-presidenta. Deputada Leninha e deputada Beatriz Serqueira. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e a subscreve. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo. Oficio da senhora Geniana Guimarães Faria, da Secretaria de Estado de Educação, prestando informações relativas ao requerimento de número 9.784 de 2021, em 4 de agosto de 2022. Oficio do senhor Welber Dias Oliveira, da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 10.546 de 2022, em 25 de agosto de 2022. Oficio do senhor Leonardo Amaral Castro, secretário municipal adjunto de governo da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento de número 11.331 de 2022, em 5 de agosto de 2022. Oficio da senhora Carolina Santos Lages, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos de número 11.333 e 11.337 de 2022, em 5 de agosto de 2022. Oficio do senhor Leorgis de Araújo Rodrigues, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos de número 11.315, 11.339 e 11.340 de 2022, em 20 de agosto de 2022. Oficio do senhor Fábio Bacheretti Vitor, da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos de número 11.347, 11.349 e 11.350 de 2022, em 6 de agosto de 2022. Oficio da senhora Gabriela Gervason Reis, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos de número 11.497 de 2022, em 11 de agosto de 2022. Oficio do senhor Felipe Ramos, presidente da Câmara Municipal de Cataguases, encaminhando moção de repúdio, aprovada por esta Casa Legislativa, aos atos de ameaça e violência perpetrados contra a deputada Beatriz Serqueira, em 25 de 8 de 2022. Oficio das senadoras Leila Barros e Elisiane Gama e das deputadas federais Tereza Nelma e Celina Leão, encaminhando recomendações com vistas a combater a violência política contra a mulher no país e a incentivar maior representação feminina no Legislativo brasileiro, em 9 e 15 de setembro de 2022. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos e o submetará à votação, e a deputada, que desejar rejeitar o requerimento, deve se manifestar oralmente. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação, fazer declaração de voto ou outro tipo de manifestação, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Passo à presidência para a deputada Andréia de Jesus, vice-presidenta da comissão, para recebimento e votação dos requerimentos de minha autoria. Boa tarde. Está ouvindo? Sim, presidenta. Boa tarde, deputada Ana Paula, deputada Beatriz, deputada Leninha. Eu peço a vossa excelência que faça a leitura dos requerimentos, que eu coloco a votação. Sim, presidenta. Presidenta, só antes de fazer a leitura, peço licença para agradecer aqui a presença da deputada Beatriz Serqueira e aproveitar a oportunidade para parabenizá-la mais uma vez pela reeleição. É um prazer estar novamente com ela aqui na casa, na próxima legislatura, para fortalecer os nossos trabalhos e as nossas lutas. Parabéns, viu, deputada? Obrigada. Leitura dos requerimentos. Requerimento de número 13.160 de 2022. São requerimentos de minha autoria. Requer seja encaminhado ao Ministério da Cidadania, pedidos de providências para que retome e fortaleça, inclusive no tocante ao seu orçamento, as ações do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais, Programas Cisternas, visando promover o acesso à água para o consumo humano e animal e para a produção de alimento de maneira a minimizar os efeitos deletérios da escassez hídrica no semiárido brasileiro, em especial no município de Chapada do Norte e região do Médio Chequichonha, em Minas Gerais, diante dos relatos tanto da falta de água quanto da baixa qualidade da mesma nessas localidades. destaca, na oportunidade, que a demanda em questão foi apontada no decorrer da audiência pública realizada durante a 18ª reunião extraordinária desta comissão, no dia 14 de julho de 2022, que teve por finalidade debater a escassez hídrica no município de Chapada do Norte e os impactos na vida das mulheres da região e de suas famílias. Requerimento de número 13.161, requer seja encaminhado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, pedido de providências para que adote medidas no sentido de fomentar o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, em especial as ações dos seus subprogramas denominados Pronarfe Mulher e Pronarfe Jovem, considerando a sua relevância para tanto para as agricultoras quanto para os jovens que necessitam de acesso ao crédito para fins de financiamento de suas atividades econômicas. Requerimento de número 13.162, de 2022, requer seja encaminhado ao diretor-presidente da Copasa, Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste, Copanor, pedido de informações sobre o resultado das pesquisas de qualidade de água ofertado ao município de Chapada do Norte, em especial as comunidades residentes nas áreas rurais, considerando as denúncias no sentido de que a água disponibilizada é de baixa qualidade e que não tem sido realizado o seu devido tratamento. Requerimento de número 13.163, de 2022, requer seja formulado votos de congratulações com a Prefeitura Municipal de Chapada do Norte pela adoção de ações prioritárias e céleres no sentido de mitigar a escassez hídrica e a baixa qualidade de água disponível no município por meio da oferta de água através de caminhões pipas para as famílias que solicitam seu serviço, diante de tantas dificuldades decorrentes da carência desse bem fundamental. Requerimento de número 13.164, requer seja encaminhado a Secretaria de Desenvolvimento de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre as políticas públicas, os programas e os projetos existentes na pasta que tenham, por norte, a perspectiva de superação da dura realidade da escassez hídrica e da baixa qualidade de água disponível para a população do município de Chapada do Norte e da região do Médio Jequitinhonha, indicando, inclusive, qual o orçamento destinado a essas ações. Requerimento de número 13.165, de 2022, requer seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Chapada do Norte, pedido de providências para que desenvolvam políticas públicas e somem esforços, junto aos outros órgãos públicos do governo do estado ou do governo federal, com vistas a minimizar os problemas da escassez de água no município. Requerimento de número 13.166, de 2022, requer seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Chapada do Norte, pedido de providência para que adote medidas convistas a coibir a instalação de postos artesianos irregulares no município e promova a devida fiscalização dos postos artesianos regulares disponíveis, de maneira a garantir que a água ofertada seja viável para o consumo humano, sobretudo diante da denúncia de impropriedade para o consumo dos dois postos artesianos da comunidade do Batieiro. Requerimento de número 13.167, de 2022, requer seja encaminhado à Câmara Municipal de Chapada do Norte, pedido de providências para que adote medidas cabíveis no âmbito de suas competências, no sentido de fiscalizar os programas, projetos ou ações de promoção da oferta regular e segura de água potável no município de Chapada do Norte. Requerimento de número 13.168, de 2022, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providências para adotar as medidas cabíveis voltadas para a proteção e preservação das nascentes de rios no Estado, considerando os prejuízos que a mineração e a monocultura causam a essas nascentes e, por consequência, a oferta regular e segura de água potável às famílias mineiras. Requerimento de número 13.169, de 2022, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, providências para adotar as medidas cabíveis no sentido de garantir a oferta regular de água e, em condições de consumo, uso para as escolas no município de Chapada do Norte, em especial a Escola Estadual Professora Maria Gomes da Silva, diante do relato da frequente falta desse bem fundamental na referida escola, com enormes prejuízos para toda a comunidade escolar. Requerimento de número 13.170, de 2022, requer seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Chapada do Norte pedido de providências para que mantenham a disponibilidade da oferta regular da água aos munícipes por meio de caminhões pipa, especialmente para a população residente das comunidades localizadas nas áreas rurais, considerando-se as denúncias relacionadas ao prejuízo causado às famílias, em face da falta da oferta regular e segura de água potável no município. Requerimento de número 13.171, de 2022, requer seja encaminhada à Copasa, Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste, a Copanó, e à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, a Arçai, pedido de providências para adotar as medidas cabíveis no sentido de garantir a oferta regular e segura de água potável, portanto, devidamente tratada às famílias do município de Chapada do Norte, especialmente para as comunidades residentes nas áreas rurais, evitando-se, com isso, os inúmeros prejuízos decorrentes da oferta de água de maneira irregular e sem condições para o consumo humano, pelo não tratamento ou mesmo pelo tratamento ineficiente, a exemplo daquelas ligadas à saúde da população e ao desenvolvimento de atividades socioeconômicas. Requerimento de número 13.212, de 2022. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para acompanhar e garantir o cumprimento da resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa, RDC, de número 503, de 27 de maio de 2021, que dispõe sobre os requisitos mínimos exigidos para a terapia de nutrição enteral, especialmente no que se refere à obrigatoriedade da constituição das equipes multiprofissionais da terapia nutricional em todas as unidades hospitalares do Estado. Requerimento de número 13.213, de 2022. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de Estado de Saúde o documento anexo intitulado Carta Proposta, assinado pela presidenta do Conselho Regional de Nutricionistas da nona região, em que são apresentadas demandas que incluem a regulamentação da Lei 15.072, de 2004, que dispõe sobre a promoção da educação alimentar e nutricional nas escolas públicas e privadas no sistema estadual de ensino. A ampliação do número de nutricionistas nos quadros da Secretaria de Estado de Educação e da Secretaria de Estado de Saúde, bem como a revisão da Lei nº 23.938, de 2021, que estabelece princípios, diretrizes e objetivos para as ações do Estado voltadas para o cuidado paliativo no âmbito da saúde pública, de forma a promover a inclusão de nutricionistas nas respectivas equipes interdisciplinares entre outras reivindicações para o conhecimento e tratativas da resolução. Requerimento de número 13.214, de 2022. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de Estado de Saúde o link com o inteiro teor da vigésima reunião extraordinária desta comissão, realizada em 29 de agosto de 2022, com a finalidade de debater, por ocasião do Dia do Nutricionista, celebrado em 31 de agosto, a valorização e a importância do papel deste profissional para a promoção da saúde e da educação alimentar e nutricional da população, bem como o combate à insegurança alimentar no Estado, de forma a levar ao conhecimento dos respectivos gestores as demandas apresentadas e a propiciar as tratativas para a sua resolução. Requerimento de número 13.215, de 2022. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de Estado de Saúde pedidos de providência para promover a realização dos concursos públicos necessários, a recomposição dos quadros de nutricionistas no âmbito das respectivas pastas, considerando-se a essencialidade desses profissionais na execução das políticas de educação e assistência à saúde. Requerimento de número 13.216, de 2022. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedidos de providência para adotar, no âmbito de suas atribuições, as medidas necessárias para garantir-se a designação de nutricionistas no âmbito de todas as superintendências regionais de ensino, de forma a assegurar o quantitativo suficiente destes profissionais para o trabalho voltado ao fortalecimento da nutrição e da agricultura familiar em todos os municípios de Minas Gerais, em cumprimento das diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. Requerimento de número 13.217, de 2022. Requer seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de informação sobre a classificação das delegacias especializadas de atendimento às mulheres, às DEANs, no Estado, em relação àquelas não abordadas pelo ofício da Polícia Civil, número 1966, de 2022, com esclarecimento sobre quais as ações implementadas com vistas à maior humanização dos atendimentos nas DEANs. Quais unidades contam com equipes multidisciplinares, indicando-se o quantitativo destes profissionais por DEAN e às respectivas formações e ou especialidades, quantos têm atuação exclusiva, a carga horária diária cumprida, vínculos funcionais, servidores, empregados públicos, contratados, cedidos, requisitados, números de atendimentos psicossociais realizados mensalmente em cada uma das unidades. A deputada autora requer ainda seja cientificada a autoridade destinatária na mesma oportunidade que a presente proposição é complementar ao requerimento, com o pedido de informações anterior apresentado à instituição, requerimento de número 10.730, de 2022, e sobre o qual foi oferecida a resposta por meio de ofício, ofício número 1966, de 2022, datado de 27 de maio de 2022. A análise do citado ofício verificou-se a necessidade de esclarecimentos adicionais, tendo em vista que a resposta menciona dados relacionados a aproximadamente 25 das 67 DEANs existentes no âmbito do Departamento de Polícia Civil, e não sendo possível colher, do mesmo modo, maiores esclarecimentos sobre o funcionamento das DEANs que integram, em especial, o terceiro departamento, de Vespasiano, e o oitavo departamento de Governador Valadares, o décimo terceiro de Barbacena, o décimo quarto de Curvelo, o décimo quinto de Teófilo Ottonio, o décimo sexto de Ginaí e o décimo sétimo de Pouso Alegre. Essa iniciativa integra as ações de monitoramento intensivo por esta comissão da temática Atendimento Adequado Humanizado por Equipe Multidisciplinar às Mulheres em Situação de Violência nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, DEANs, no âmbito do Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 16 de março de 2022. Requerimento de número 13.295 requer seja realizada audiência pública para debater a importância de ações de prevenção e combate ao câncer de mama por ocasião da campanha do Outubro Rosa. São esses os requerimentos, presidenta. Presidenta Andréia, são esses os requerimentos. Estão me ouvindo? Sim. Está abaixo, esqueci. Então, em votação aos requerimentos, as deputadas e deputadas, as deputadas, é que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula Sequil. Obrigada. Deputada Andréia de Jesus. Obrigada. Obrigada. Eu indago às senhoras deputadas se gostariam de fazer uso da palavra. Eu gostaria de agradecer a participação de todas as deputadas, saudar cada uma das deputadas aqui presentes, deputada Andréia de Jesus, deputada Leninha, deputada Beatriz Serqueira. Nós, quatro deputadas, fomos reeleitas no processo eleitoral. Vamos desejar aqui parabéns para todas nós. O fato de estarmos aqui conseguindo concluir essa legislatura e já sermos conduzidas para a próxima legislatura, demonstra e traduz a importância das mulheres na política, da resistência, da luta, dos diversos enfrentamentos que nós fazemos e fizemos, e faremos ainda mais no decorrer do próximo mandato. Mas é extremamente importante termos aqui um número de deputadas mulheres que conseguiram reconduzir os seus mandatos. E estaremos novamente aqui na próxima legislatura com o número de mulheres ampliadas aqui na casa. Passamos de 12% a 20% de deputadas compondo aí a próxima legislatura. Estaremos na próxima legislatura com 15 deputadas mulheres, o que é muito bom e muito importante para o processo democrático, para a representatividade da nossa sociedade, especialmente das mulheres aqui no Parlamento Mineiro. Então, aproveito para cumprimentar as deputadas reeleitas e saudar aqui as deputadas que em breve estarão conosco aqui na próxima legislatura. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, agradece a presença de toda a equipe técnica, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.